E aí pessoal, beleza? Vou mostrar esse jogo aqui de PS2 Que é o Bloody Raw 3 Um jogo muito bacana Vou falar um pouco desse jogo aqui e a minha experiência com ele O que acontece? Eu não estou fazendo análise do jogo, entendeu? Apesar que o jogo, cada um que joga tem uma Tem uma experiência Própria, né? Pra mim é um jogo muito bacana Eu acompanho esse jogo aqui desde a versão Do Playstation 1 Que foi a primeira vez que eu joguei Não sei informar se saiu para arcade, entendeu? Não sei dizer Eu só joguei Só joguei no console mesmo, caseiro Foi no PS1, na época Que foi o 1 Entendeu? O jogo até é muito interessante E foi no PS... Então, PS1 Joguei a versão 1 e a versão 2 Então eu peguei esse jogo aqui Só para demonstrar para vocês Aqui vocês tem um modo opção Não tem nada de tão fantástico nisso Vocês podem configurar o jogo todo Desde o botão Até o level do PC, do ACPU Entendeu? Modo praticar Nada mais é para você treinar um combo Entendeu? Modo survival Survival é aquele modo que você vai indo até morrer Pronto Modo versus battle Que é você pode jogar contra um amigo Entendeu? Se o teu irmão chato aí fica perturbando Se você quer treinar e fica te perturbando Entendeu? E você pode jogar o modo arcade O modo arcade é onde desenvolve a história Entendeu? Muito bacana Vou dar uma jogada agora No modo arcade Para vocês darem uma Olhada no gráfico do jogo Não é um gráfico assim Sobrenatural Incrível Mas é um gráfico agradável Dá para você jogar e se divertir Entendeu? Sem Um boneco aqui Show A mulher Esse jogo aqui originalmente ele foi o 3 Eu sei que eu fui pro fliperama Que eu já Já vi o fliperama já com esse jogo Agora o 1 e o 2 eu não tenho como Como afirmar Vou colar aqui Vou colar o H das cenas Load time O PS2 sempre tem load time Não adianta Esse barulho chato é o controle Tem como evitar O controle Bacana desse jogo aqui Que eu acho maneiro É uma telona É? 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 Não Olha Se tu for morrer É animais já Minha personagem é um mocego Subou um sanguinho Encheu o meu Não é toda hora que dá para encher não Mano Tem uns especiais De novo A outra é tipo uma gatinha É um gato Aí ele quer aquela barra azul ali Vai enchendo Aí você pode se transformar Olha Tá dando uma surra A mulher É Vou assim Não quero perder não Não quero perder não Não quero perder não Não quero perder não Mas perdi Não quero mais perdi Tá bom Tá 1 a 1 Não quero mais perdi Isso Se não Destrói Você bate Get ready Fight Você bate com a personagem Ó Caraca Tá por primeiro Eu acho que tem que sumir agora. Você vai! Sim! Esse vídeo foi pra mostrar, pessoal. Se inscreve no canal aí. E acompanhe nossos vídeos aí. Se inscreve no canal. 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 Se inscreve no canal.